A CIDADE NO BRASIL Descansando no poder de Deus Que consolação tem meu coração Descansando no poder de Deus Ele tem prazer em me proteger Descansando no poder de Deus Descansando Os eternos braços do meu Deus Estão seguros Descansando no poder de Deus Quão dulce é viver, quão dulce é gozar Em os braços do meu Salvador Quero estar com Ele em seu eterno lugar Sendo objeto de seu tierno amor Libre salvo De cuitas penas e dolor Libre salvo Em os braços do meu Salvador Não recearei nada temerei Descansando no poder de Deus Doce, paz e amor Junto ao meu Senhor Descansando no poder de Deus Descansando no poder de Deus Descansando nos eternos braços do meu Deus Estou seguro Descansando no poder de Deus Descansando no poder de Deus Não me deixará mais me susterá Descansando no poder de Deus 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 Descansando no poder de Deus